Os brasileiros nunca ficaram tão dependentes do SAMU quanto agora, durante a pandemia. Vamos fazer 40 ml. Pelo menos 10% no aumento de chamados de quadros respiratórios relacionados à pandemia. Considerado o maior serviço de emergência da América Latina, o SAMU da capital paulista recebe cerca de 3.200 ligações por dia. Mas desde fevereiro de 2020, o serviço vem batendo recordes de atendimento. Estamos indo para um chamado no Sacomã. Toda vez que a pessoa está diante de uma situação em que ela considere que alguém está sobre risco, ela deve acionar o serviço através do número 192. Para os pacientes e os familiares, a chegada da equipe de urgência significa algum alívio em meio a uma situação de extremo estresse. Para os médicos, os enfermeiros e os socorristas, um dia de trabalho é sempre uma luta pela vida. Vítima com risco. Os chamados não param. E a equipe do SAMU está sempre pronta. Na linha de combate. Espero que eles cuidem bem dela e ela fica boa. Nós acompanhamos 12 horas de plantão da SAVE. Suporte avançado à vida. Essa equipe do SAMU é composta por um socorrista, uma enfermeira e um médico. O dia deles começa bem cedo. A primeira tarefa é checar a condição geral do veículo. Verificar óleo, água, pneu, belataria, giroflex, sirene, cozinha, né? Se ela está em perfeito estado de fazer o atendimento. Eu tenho que conduzir esse carro com segurança. Porque não adianta o carro estar com os defeitos e a gente coloca a equipe em risco. Central, copia 10-7-1. 10-3-7-1. Positivo, só fazendo um teste. Depois, a vistoria da parte interna da ambulância. É quase uma UTI móvel. Um dos equipamentos de maior uso nos últimos tempos é este. O tanque de oxigênio. Eu abro ele. Aí ele sobe. Aí eu vejo que ele está... Ele está com sangue. Então eu sei que tem oxigênio. São três. Dois fixos na ambulância e um portátil. Que tem sido muito requisitado. 20% das ocorrências são relacionadas a problemas respiratórios ou suspeita de covid. Quando você não tem a evidência total, você entra com um desconforto respiratório. O enfermeiro que faz a triagem dos chamados. Conseguir dar essa melhor informação por telefone, a gente consegue passar para as equipes para ter segurança e agilidade. A importância de chegar rápido no local é conduzir a vítima o mais rapidamente possível a um serviço hospitalar. Na parte de trás, isolada, a enfermeira separa tudo o que pode ser útil para o atendimento. Nós temos mochila com o material da enfermagem, o médico tem uma mochila, nós temos uma mochila de medicação, uma mochila para atendimento pediátrico e uma mochila para atendimento de trabalho de parto. A sirene é acionada. Então, o local é um pouco distante da nossa ocorrência, mas a gente vai ir com prioridade. É uma vítima com suspeita de AVC. Para alguns casos, o tempo resposta é muito importante para a conduta terapêutica. Embora seja distante, a gente consegue, com a sirene ligada, chegar um pouco mais rápido. O dia a dia do trânsito aí é muito estressante para a gente que é condutor socorrista, né? É que nem a gente fala, a gente tem que se virar nos 30, né? Uma equipe do SAMU que é obrigada a rodar mais de 100 quilômetros por dia, precisa estar preparada para qualquer tipo de imprevisto. Um deles é o balanço dentro da ambulância. Com a ajuda da sirene e a habilidade do motorista, a equipe chega rapidamente à ocorrência. Um trajeto longo, já que o posto do SAMU fica no Tatuapé, zona leste de São Paulo. E o atendimento é na zona sul. É, grande São Paulo é imprevisível, né? Então a gente tenta contornar a situação para chegar o mais rápido possível na ocorrência. Ao chegar ao prédio, a primeira coisa que a equipe nota é o espaço no elevador. Corta andar. Elevador super pequeno, se uma vítima que a gente precisa transportar em prancha ou uma pessoa obesa, a gente vai ter dificuldade. Eles mal entram e o equipamento para. Lúcio, o socorrista, aciona o alarme. Você é uma vítima que precisa de um atendimento imediato e o tempo é precioso. Mesmo com a pressão de ter um paciente com suspeita de AVC, a alguns andares acima, a equipe não se desespera. Ainda nem estou com o Lúcio. Ele tira a porta da mão. Isso é chave de frente. Uma gaioa. Situações estressoras do nosso ambiente de trabalho é uma rotina do nosso dia a dia, né? Então a gente desenvolve isso com o exercício da profissão. O tempo passa sem uma solução. No momento de urgência, pode significar o que é prognóstico para a gente. O mostrador indica quarto andar, mas o fato é que eles não saíram do primeiro. A lembrança do médico coloca todos em estado de alerta. Uma batida aqui, outra ali e do nada o equipamento volta a funcionar. Não conseguimos chegar no quarto andar, estamos tentando chegar no quarto andar. Com licença. Finalmente, eles chegam ao apartamento onde está a paciente. O médico tenta colher informações mais precisas com os familiares. Ela refere a alguma coisa que escurece a visão, sente o coração batendo rápido, antes de cair? Não, ela escorregou por causa da bengala mesmo. A bengala estava ali no chão e ela foi pra frente. Ela toma algum remédio? Bom. Mas tudo é muito confuso. Como a senhora chama? Marilha. O médico precisa de um histórico da paciente. Ainda não é possível saber se dona Marlene, de 70 anos, tem realmente uma suspeita de AVC, um trauma por uma queda ou outro problema. A pessoa transmitir com palavras aquilo que ela está sentindo e vivenciando, nem sempre é fácil, né? Nós somos treinados, seja no ambiente universitário, seja na residência médica ou no exercício da profissão mesmo, a extrair essas informações da maneira mais objetiva possível. Começam os exames. Dá um sorriso bem grandão pra mim. Vou pedir pra senhora segurar as mãos aqui no alto. Fica forte aqui. Eu vou soltar, a senhora fica. Tá? Fica a mão no alto. Aí, sim. Não quero que ele tenha uma escada. Tá. Faz força pro teu lado. Força pro lado da senhora. Força. Além dos testes físicos, a enfermeira tira a pressão e mede o nível de oxigênio no sangue. Isso é tudo ruim, hein? A vítima não possuiu um déficit claro, né? Que justificaria um AVC, mas ela tinha outras alterações que demandavam atendimento do suporte avançado, né? Como a queda da saturação. Médico é taxativo. Dona Marlene precisa de atendimento hospitalar de emergência. A saturação dela não tá boa, aí precisaria fazer exames pra verificar alguns outros distúrbios que tá explicando o quadro clínico, tá bom? No corredor, na saída do apartamento, finalmente o profissional consegue descobrir o que aconteceu. Nos últimos quatro dias, Dona Marlene caiu duas vezes. E isso não é tudo. Se a pessoa já entra com o quadro, já tive contato com alguém com Covid, estou com febre, desconforto respiratório, você classifica como situação de pandemia. Mãozinha na barriga. Vou pedir pra vocês me ajudarem. Posso sair daqui? Pode. Pode sim, tá. Durante todos os procedimentos, a enfermeira Isolda mantém a paciente informada. Aqueceu um pouco mais, Dona Marlene? Aqueceu. Aqueceu, tá? Então a gente colocou oxigênio na senhora, tá? A gente sabe que a máscara é um pouquinho desagradável e a gente precisa manter nesse momento. O paciente tem que saber o que tá sendo feito com ele. Então a gente sempre vai informar. O que a gente vai fazer de, por exemplo, aferir a pressão arterial, colher uma glicemia capilar. Então tudo isso é informado. Isso faz parte do atendimento. A equipe segue para o pronto-socorro mais próximo. Um dos motivos do atendimento seria uma suspeita de AVC, mas pela avaliação clínica inicial, é pouco provável. Não há déficits encontrados no exame físico. Então vamos dar suporte clínico nessa questão da saturação baixa. Em apenas cinco minutos, chega ao hospital. E o marido desabafa. Ela falava tudo misturado, né? Ele não conseguia se levantar ou nada. Isso é isso. Tinha coisa, um aperto, né? O tempo todo, o SAMU colabora com a equipe do hospital. Um, dois, três, já. Na sequência, os socorristas podem ir embora tranquilos. Foi avaliada, classificada e definido que a lei B passava de emergência por conta dos seus achados clínicos e sinais. Eles mal se acomodam na ambulância. Tem um novo QIU, que é mais ou menos na região. A equipe já tem condição de anotar. O novo paciente com fecha de respiratório, paciente com histórico de Covid. Positivo. Quando foi que ela teve? Covid foi em dezembro, dezembro do ano passado. Você sabe? Um pouco preocupado que seja um novo, né? E o caso é grave. O nível de oxigênio no sangue tem que ficar acima de 95%. A paciente está com 77%. A saturação caindo muito, aí devemos proceder à intubação orotraqueal na cena. A intubação é um procedimento que ajuda o paciente a respirar. Geralmente, feito em salas de emergência ou UTIs, fora do ambiente controlado, apresenta grandes desafios. O aposento onde está a paciente, de 71 anos, mostra que ela está em tratamento. Há tanques de oxigênio. E o que a senhora está sentindo hoje? Conta pra mim. Muito caçaço. Muito caçaço? A paciente deixou o hospital há apenas uma semana. A senhora precisava de oxigênio antes? Já precisava? Não, não, não. Veio, vou mandar aqui pra cá. E durante a vida? A senhora ficou ótima? Ah, comente. Bastante? Bastante. A senhora ficou tão adiante o seu aparente. Médico e a enfermeira passam a examiná-la. A gente deixa só respirar fundo. Eu vim pra cá e a minha tia estava com a saturação baixa. Mesmo com recursos, a idosa respira com dificuldade e precisa de atendimento urgente. Eu não conseguia cuidar, né? Você se sente importante, né? Tenta não falar nada agora, pra a senhora não cansar nada, tá bom? Mão na barriga. Cansei. Cadê o óxido? Calma. Agora que tá com oxigênio, vamos tentar recolocar essa daqui. Não. Não vai, né? A sobrinha acompanha a tia na ambulância. O que foi no passado? Isso são sequelas da família. Ao chegar ao hospital, a enfermeira troca a sonda de oxigênio pela portátil. A paciente não pode ficar um minuto sequer sem esse apoio. Levada para uma UPA, agora será submetida a exames, para que os médicos descubram o motivo da baixa oxigenação no sangue. E aí Picou.